Bom pessoal, então vamos lá. Recentemente pipocou aqui na minha tela um vídeo extremamente interessante. Basicamente isso aqui é um vídeo de utilidade pública para você que quer crescer no YouTube, tá bom? O cara que fez o vídeo é o Tibia Emprego. E qual que é a sacada genial desse vídeo aqui? Ele mostrou como ele ganhou 100 mil reais em um ano jogando Tibia. Só que não é só jogando Tibia, é jogando Tibia e criando o conteúdo. E tem algumas sacadas geniais no vídeo dele que eu sempre falo aqui para vocês. Então eu vou assistir uns pedaços desse vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu também estou com o Social Blade aqui do canal dele para a gente ver os ganhos mesmo, ver se está tudo batendo, se é tudo real. E é isso, beleza? O formato desse vídeo é um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Mas espero que vocês gostem, beleza? Se não me conhece, meu nome é Lucas, esse é o YouTube Sem Mimimi. Deixa seu like, sua inscrição e bora reagir ao vídeo. Primeira coisa, lembre-se, Tibia é um jogo. Só que, como o próprio Nalu, que é um dos maiores youtubers de Tibia, disse há um ano atrás, Tibia é um jogo onde o que você ganha dentro do jogo pode ser vendido para fora do jogo. Então você ganha coisas lá que você pode vender por fora, você pode vender por Pix, por dinheiro real, ok? Então isso acontece no Tibia. Acontece, sei lá, há mais de 20 anos. Isso realmente é possível. A questão é que o Tibia Emprego, ele tinha aí uma missão, fazer 100 mil em um ano. Será que ele conseguiu? Então eu vou começar aqui o vídeo dele, tá? Eu adiantei um pouco, coloquei 1.25x para a gente assistir. Mas a gente não vai assistir o vídeo todo, eu acho. Bora lá. R$ 1.250,00. Esse era o valor que eu recebia líquido todo mês na minha CLT. Porém hoje, dia 1 de março, eu completo um ano vivendo de internet. O meu primeiro mês que eu saí do meu trabalho para viver de Tibia foi em fevereiro. E nesse vídeo, o meu intuito é mostrar para vocês como foi mês a mês e o que aconteceu na minha trajetória, tá? Muito importante eu dizer que aqui o intuito não é ostentar ou nada do tipo, até porque na minha leitura esse valor é até bem baixo. Porém, entretanto, todavia, é incentivar você que tem esse sonho a você ver como foi comigo, tudo o que aconteceu, e explicar valor por valor e o que aconteceu em cada mês, tanto na prática quanto na minha cabeça. Eu espero muito que esse vídeo seja útil para você, então bora começar. É importante que você entenda aqui que o que a gente vai... Ah, então ele trabalhava de CLT e começou a criar conteúdo sobre Tibia. Vou adiantar aqui um pouquinho na parte que ele começa a falar dos gráficos, vamos lá. Fevereiro é o primeiro mês dele, tá bom? Enquanto no YouTube a gente tinha um canal só, dois patrocinadores, comissão, live e live pics. Perceba que no primeiro meizinho... Ó, vamos lá, só para resumir aqui rapidinho. No Tibia, ele fez R$ 1.680 jogando o jogo, tá pessoal? No primeiro mês aqui, contabilizando sobre o YouTube, ele fez R$ 600. Só que ele tinha dois patrocínios, um patrocínio de R$ 600 e outro patrocínio de R$ 600. Beleza? Então... ...de live aqui a gente fez só R$ 190 e R$ 12 no live pics. E era isso que a gente tinha de receita, tá? Muito importante a gente mencionar aqui que essa aba de comissões aqui, ó... Ela se dá ao nosso querido rei dos coins. Toda vez que alguém vai nos comentários, aqui nos links, clica no link da gente e compra, a gente ganha uma pequena comissão. E essa comissão aqui, por enquanto... Ou seja, ele tinha um canal no YouTube, ganhava com o Tibia, tinha dois patrocínios e era afiliado. Então você pode ver que ele segue aqui todas as estratégias que alguém com dois neurônios segue. Ele tenta ganhar de todas as formas. Quanto mais para frente muda, é só do rei dos coins, tá? Então no nosso primeiro mês vivendo de internet, a gente faz R$ 300 a menos do que a gente ganhava na CLT, cara. E aí vem a minha mudança de postura para o segundo mês. Vixe! Nessa aqui, vários já iam desistir. Afinal, eu não saí da minha CLT para estar vivendo, assim, em um momento instável, ganhando igual, entendeu? E a gente vai para o nosso segundo mês. A partir do nosso segundo mês, então, o que acontece aqui que é em março, né? Muita coisa já muda e eu decido que aqui em fevereiro eu gastei muito tempo do meu dia com Tibia. Afinal, se eu sair da minha CLT foi para me dedicar na criação de conteúdo. E não fazia sentido eu sair de uma CLT que me pagava bem para ficar jogando Tibia o dia inteiro. Aqui, pessoal, você pega a ideia do vídeo e a ideia do que realmente aconteceu. Veja bem, ele ganhava mais de 4 mil com CLT, certo? Só que no primeiro mês ele ganhou quase 4 mil com a criação de conteúdo e tudo o que envolve o Tibia. Ele já percebeu que ficar jogando Tibia não traria mais resultados. Então, ele tinha feito aqui 1.680 no jogo. Então, ele estava jogando várias horas. Só que repare que a live também não dá muito dinheiro. Então, ele estava gastando muito tempo em uma coisa que estava dando pouco retorno. E na coisa que ele gastava menos tempo, que era o YouTube, era da onde vinha a maior parte da receita. Então, no primeiro mês, o cara já percebeu isso. E aqui ele vai começar a tomar atitudes para mudar esse cenário, onde ele vai gastar mais tempo na criação e menos jogando, ok? Então, vamos ver. CLT pagava mais. Então, eu decido que eu vou diminuir a quantidade do Tibia, tá? Aqui, percebam que o valor dá uma baixada muito boa, mas eu ainda caço bastante para garantir ali um pouco de renda, né? E foco mais na questão da criação de conteúdo e de YouTube. E fazendo isso, o meu valor no YouTube aqui, ele tem um acréscimo muito grande, tá? Lembrando que aqui é só vídeo de Tibia, tá? Um acréscimo aí de 600 reais para mil reais. Eu crio nesse mês o meu canal de cortes e ele já monetiza no final do mês. Então, no próximo mês, a gente já tem renda do canal de cortes. E, inclusive, aqui, por estar focado no YouTube, a gente consegue mais um patrocinador. E fazendo live depois no segundo mês, o valor da live também aumenta. E assim também, focando na live, a gente consegue o nosso primeiro anúncio em live, que é aquele banner que fica ali embaixo. Então, com isso, a nossa renda, ela passa do primeiro mês ali, que a gente foca muita energia jogando Tibia, de 4 mil, para um mês que a gente diminui a energia do Tibia e passa para 5 mil reais. No segundo mês, vivendo disso. Aí, então, eu percebo. Poxa, pelo visto, gastar menos tempo matando criatura no Tibia e focar mais na criação de conteúdo dá mais resultado. E aí, nós vamos para o... Pronto. Aqui, ele já entendeu como o YouTube funciona. Por quê, pessoal? Olha que louco. No segundo mês, é óbvio que ele vai ganhar mais com o canal dele. Por quê? Imagina que esse cara fez um vídeo por dia durante um mês, certo? Quando ele vai para o segundo mês, os vídeos do primeiro mês ainda estão tendo visualização. Só que ele vai ter mais 30 dias de mês novo para fazer mais 30 vídeos. No terceiro mês, ele já vai ter 60 vídeos no canal. Se ele faz as coisas direito, é óbvio que a pessoa vai assistir um vídeo que ele fez nesse mês. Só que ela também vai assistir alguns vídeos anteriores. E aquilo vai se formando e virando uma bola de neve. E onde é que entra o Tibia aqui? O Tibia é a geração de conteúdo. O Tibia é o nicho dele. O nicho dele é o jogo. Então, quando ele coloca na thumb, meu primeiro ano vivendo de Tibia, na verdade, não é o primeiro ano dele vivendo de Tibia, ok? É o primeiro ano vivendo de YouTube e vivendo com inteligência. Por quê? Porque ele notou que se ele coloca aqui, meu primeiro ano vivendo de YouTube, se ele coloca isso na thumb dele... Até deixei aberto aqui para vocês por causa disso. Se ele coloca isso na thumb, que ele ganhou 100 mil reais vivendo de YouTube... Cara, ninguém ia clicar nesse vídeo, porque muitas pessoas ganham 100 mil reais no YouTube todo ano. Só que ele colocou vivendo de Tibia e colocou 100 mil reais. Não é mentira, ele está vivendo de Tibia. Criação de conteúdo do Tibia, ok? Mas vamos ver aqui o que acontece nos próximos meses. Vamos lá. Vou dar uma adiantada aqui. Consegui? Então a gente vem para o mês de abril. O mês em que eu ainda não consigo largar o osso. Eu ainda caço bastante no Tibia, mas eu me dedico ainda mais à criação de conteúdo. Lembrando para vocês que aqui o meu canal de cortes começa a ser remunerado. Demorou um mês para ele ser monetizado e aqui eu começo a receber receita dele. Então enquanto eu estava fazendo live, eu estava gerando vídeos que iam para o meu canal de cortes e eu ganhava. Enquanto eu estava na live e também enquanto eu estava aqui produzindo. Então eu ganhava duas vezes com o mesmo conteúdo. E isso fez com que desse um pump muito grande aqui na relação do YouTube. Ele saiu aqui de mil reais para mil e seiscentos reais no outro mês. Apenas aí cortando trechos da minha live e jogando nesse canal. E a questão dos patrocínios aqui se manteve com três patrocínios. As comissões, querendo ou não, a última coisa tem uma variação ali, né? Quem compra e tal. Às vezes não usa o link, beleza. Só que o que acontece? A partir desse ponto... Um detalhe aqui, pessoal, para falar sobre as comissões. Basicamente como ser afiliado. A questão é... Eu, por exemplo, tenho outro canal aqui de inteligência artificial. Inclusive eu estou logado nele aqui, ó. Porque ele é o único que tem a questão de não exibir anúncios, né? Então eu assisto os vídeos por ele. O que acontece? Nesse canal, eu mesmo vendo um produto, tá? De inteligência artificial. Um produto meu. Só que, por exemplo, às vezes eu tenho que falar sobre o Eleven Labs. Um exemplo. Eu tenho que fazer um vídeo sobre o Eleven Labs, que é uma inteligência artificial. Cara, eu vou fazer o vídeo sobre o Eleven Labs, tá? Dentro desse vídeo, é claro que eu vou anunciar o meu curso. Eu falar disso no vídeo do Eleven Labs é extremamente importante. É claro que eu vou fazer vendas naquele vídeo. Só que o próprio Eleven Labs tem uma ferramenta de afiliado. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir no Eleven Labs, pegar o link de afiliado, tá bom? Colocar na descrição do meu vídeo. Vou lá. Faço o vídeo sobre a ferramenta. Eu vou ganhar com a venda de cursos. Porque eu estou falando de um programa dentro do meu nicho. E se a pessoa gostar da ferramenta e assinar, eu ainda vou ganhar em cima disso. Então, é basicamente o que o Tibia Emprego faz. Ele ganha com o Tibia. Ele ganha com o YouTube. Só que dentro dos vídeos dele, ele ainda tem os patrocinadores, tá? O meu patrocinador, no meu caso, sou eu mesmo. Porque eu vendo o meu próprio produto. Só que ainda tem os links de afiliado das ferramentas. Então é um ganha-ganha absurdo. Você vai ganhando de tudo quanto é lado. Por isso que no final de um mês, por exemplo, vira uma bola de neve. No caso dele, no terceiro mês já, fazendo a parada, ele já tirou 6 mil. E lembra, no primeiro mês ele não venceu a CLT dele. Tinha dado ali quase 4 mil. A CLT ele ganhava 4. Só que é aí que tá, pessoal. Aqui o cara já tá trabalhando de casa. Ele tem o próprio tempo dele. Ele pode sair pra caminhar. Pode fazer várias outras coisas. Mas vamos continuar acompanhando aqui. que eu tava conseguindo monetizar no YouTube, criar conteúdo pro YouTube, que era o meu foco, e fazer live ao mesmo tempo. Isso acabou gerando pra mim mais quantidade de horas de live. Então, mais uma vez aqui, o meu valor de live... Ó, uma parada que eu não gosto muito é esse negócio de live. Entendeu? Você ficar pegando corte de live pra fazer vídeo no YouTube. Não é que eu não acho que é bom. Eu acho que é bom sim. Faz sentido, tá? Falando de uma maneira estratégica, faz muito sentido. Só que na live você fica ali muito tempo e tal. Você tem que fazer horas de live. Duas, três horas de live por dia. Eu não tenho saco pra isso. Tá bom? Por enquanto não é uma coisa que me brilha os olhos, não me interessa. Mas, se tem gente que gosta, né? Live, ele acaba crescendo um pouquinho. Aqui até baixou, né? Mas tudo bem. O que acontece é que aqui é abril, né? Abril não monetiza tão bem. Janeiro, fevereiro, mais abril. Enfim. Só que aqui o pulo do gato foi isso aqui, ó. Anúncios live. Como... Vou explicar o que aconteceu aqui. Como o meu canal de corte estava tendo cerca de 150, 100, às vezes 200, mil views por mês. Eu comecei a vender o banner na minha live mais caro. Por quê? Porque eu falava assim, ó. O banner vai aparecer na live, mas vai aparecer lá no YouTube também. Então, mais outsiders queriam o banner na minha live porque era uma dupla de divulgação. Então, aqui, ó. O anúncios em live acabou crescendo, ó. Tá vendo, ó. De 200 pra 600. Então, eu tinha um banner e comecei a ter três. Aí, então, eu fui apresentado pelo nosso querido VDA Pedro. Fui até indicado pela minha primeira vez, né, meu primeiro mês, a jogar Otiserver patrocinado. O cara pagava eu pra jogar o servidor de tíbia dele. Então, aqui a gente finaliza o nosso mês de abril com o nosso primeiro Otiserver patrocinado, pagando a gente e a nossa receita subindo pra R$6 mil. Sobre essa parada, ele foi pago pra jogar um jogo. Cara, eu tenho esse canal aqui sobre o YouTube. Quantas vezes eu já não recebi propostas de faça o saque do seu AdSense pela nossa plataforma? É basicamente isso. Então, esse é um padrão que se repete em todos os nichos. Você pode estar em qualquer nicho, sei lá. Faça as coisas pela nossa plataforma. Edite os vídeos por essa ferramenta aqui. Então, as pessoas pagam pra utilizar as coisas delas. Por quê? Porque se você usa aquilo e fala pra outros, as pessoas vão falar, pô, aquele cara tá usando aquela ferramenta. Então, vou usar também. Ele tem resultado com aquilo. Isso é inconsciente. A pessoa vê que você tem resultado fazendo uma coisa e ela vai tentar replicar aquilo de todas as formas possíveis. Por isso que esse tipo de anúncio funciona muito bem. Então, aqui ele teve também esse tipo de anúncio. Bora lá. Tornando aqui o Tibia cada vez mais irrelevante, ocupando apenas 11% de toda a renda. E assim a gente caminha pro mês de maio. Em maio nós temos a grande... Opa, só um segundinho aqui. O Tibia, 11% da renda dele. Se você já me segue aqui no canal há muito tempo, você sabe o que eu falo. O AdSense é o quê? O AdSense é 15% da sua renda. Se você ganha mais do que 15% de AdSense pro YouTube, não tá fazendo as coisas certas no seu canal. Ou não criou um produto, ou não tá vendendo algum serviço de utilidade, ou não tá fazendo patrocínio corretamente. Você tem que monetizar o seu canal de alguma outra forma. Nem que seja pelo clube de membros, tá bom? O clube de membros é aquilo. Ah, o AdSense vai subir, mas... Tá subindo, mas é porque tá no seu clube de membros e não por causa de visualizações. Então, tomar muito cuidado com isso aí. Nossa receita subindo pra 6 mil reais, tornando aqui o Tibia cada vez mais irrelevante, ocupando apenas 11% de toda a renda. E assim a gente caminha pro mês de maio. Em maio nós temos a grande primeira virada. O que acontece é que em abril, no fim de abril, foi lançado o Rubinot, o maior servidor global que nós temos. Inclusive, se você tem vontade de jogar Tibia, eu indico o Rubinot pra você. Já vai fazer um ano, o negócio tá bombando. Mas esse OT, ele transformou o mundo dos Outserver. O sucesso foi tão grande que muitas pessoas começaram a querer abrir OT. E muitas pessoas me procuravam. Tanto pra colocar anúncio no YouTube, Mas um detalhe, não importa o nicho, sempre vai ter uma hora que vai dar um hype. Lá no nicho de futebol, por exemplo, tem a época das contratações, que é quando não tem futebol, só que as pessoas ficam entrando no YouTube pra saber quem o time delas tá contratando. Essa é a hora do hype. Essa é a hora que você solta mais vídeos pra falar que o jogador tá indo pro time X, o outro tá chegando, o outro tá saindo, qual técnico vai contratar quem, enfim. Todo nicho tem os seus momentos de alta e de baixa. Tanto que aqui eu subo de 3 pra 4, que mais pra frente eu me arrependo de ter 4 anunciantes, fica muito spam no YouTube. Os banners. A minha live fica parecendo uma camisa de time de futebol cheia de banner assim, ó. Coloco 4 banners na live. Eu jogo o Outserver patrocinado, acontece muita coisa, e eu deixo mais uma vez aqui o Tibia de lado, jogo menos Tibia, começo a focar na produção de conteúdo, usar a live, fazer corte, tal, 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 tal. E isso me faz o meu primeiro mês em que eu alcanço quase que o dobro do meu salário na CLT. Mas isso aqui muito se deve à estreia do Rubinote no mês anterior, pois muitos Outs começaram a surgir e querendo divulgação e querendo tudo após ver aquele enorme sucesso. E eu digo que eu sei, eu tava lá e foi muito doido. Uma outra observação aqui também é que a partir de maio, a live começa a pagar melhor, os anunciantes começam a pagar melhor ali na live. Então a nossa receita cresceu muito. Tanto porque a gente começou a investir mais na criação de conteúdo, teve mais anunciantes, mais Outs pra jogar, e a live começou a pagar melhor. Então começou a dar tudo certo aqui no nosso quarto mês vivendo de internet. A partir de junho, agora vai ser mais rápido, porque antes tinha muita mudança e eu acabei explicando, né? A partir de junho a gente entende que a nossa criação de conteúdo é o que tava dando dinheiro de verdade e a gente praticamente larga a venda de Tibia Coins e todos os meses eu apenas vendo 300 reais de Tibia Coins pra ajudar a acelerar a minha aposentadoria investindo e tal. Então eu meio que fixei em 300 reais. E aqui, a partir de maio, a gente entende a fórmula de ganhar dinheiro de verdade com o Tibia e a gente começa a aplicar ela. E essa... Pasmem, pasmem. Spoiler rápido. Ele entendeu que a forma de ganhar dinheiro, na internet, não é com Tibia. A forma de ganhar dinheiro com Tibia não é com Tibia, é com o YouTube. Mas vamos lá. A aplicação, ela literalmente fica a mesma coisa durante meses, tá? Que é, a gente foca na criação, gera cortes, coloca patrocínios e tal, a live começou a render, a gente joga um atezinho patrocinado, a gente vende banner e isso a gente se repetiu aí basicamente até setembro, ó. Basicamente com a mesma renda, ó. Julho, agosto, setembro e outubro vai mudar, tá? Então em julho, eu só vou falar aqui o que muda em julho, tá? De junho, ó. Junho nós temos 239 de comissão. Pra julho, eu começo a entender algumas coisas. Pra julho, eu entendo que as comissões, a gente pode vender coisas. Aqui eu tava vendendo só pros outros. E aqui, a partir desse momento, eu começo a anunciar produtos da Amazon nos meus outros canais, não no canal principal. E a minha... Muito bom. Minha comissão, ela começa a aumentar todo mês. Mas aqui não é só o rei dos coins aqui. Envolve também aqui a questão da... a questão da Amazon, que a gente coloca a mais aqui, tá? Mas basicamente, de junho, agosto e setembro, a gente tem a renda praticamente igual, tá? Maio, 8 mil. Junho, 8 mil. Julho, 8 mil. Agosto, 8 mil e pouco. E é essa fórmula de focar na produção de conteúdo, vender anúncio, jogar o WhatsApp patrocinado, vendendo produtos ali na descrição dos vídeos. E era uma fórmula. Mas pra essa fórmula rodar, basicamente ia muito... Muito... O que eu... Quando eu saí do meu emprego, eu busquei algo. Quando eu saí do meu emprego, eu busquei uma coisa. Amém. Pera aí, pessoal. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tenho que falar de um negócio. Veja bem. Ele faz três patrocínios nos vídeos, tá? Ele tem as comissões que ele ganha de link de afiliado que ele recomenda. Tem o dinheiro da live que ele recebe donate, acho. E anúncios da live, live pics e a porra toda. E o servidor que ele joga. Quando você assiste o conteúdo desse... Você olhando aqui na planilha, você vai achar que o conteúdo desse cara é uma bosta. Que é igual a camisa do Cuiabá. Cheio de patrocínio pra todo lado. Só que não, tá? Se você assiste o conteúdo dele, você vê que são inserções sutis. Porque essas inserções são bem feitas. Então, não é porque ele tá ganhando dinheiro de várias maneiras diferentes que ele tá só fazendo anúncio e não tá entregando conteúdo. Não. Pelo contrário. A arte de ser um bom criador de conteúdo envolve você ganhar dinheiro de todas essas formas sem o seu público perceber. Ok? Por exemplo, quantas vezes aqui nesse vídeo eu recomendei o meu curso? Depois você dá uma olhada lá. Bora assistir o vídeo. A arte de ser patrocinado, vendendo produtos ali na descrição dos vídeos e era uma fórmula. Mas pra essa fórmula rodar, basicamente ia muito... Quando eu saí do meu emprego, eu busquei algo. Quando eu saí do meu emprego, eu busquei uma coisa. Eu busquei liberdade. Liberdade de crescimento. Que meu crescimento dependesse só de mim. Não dependesse de um chefe, nem coisa do tipo. Liberdade de horário em que eu pudesse trabalhar a hora que eu quisesse. Se eu pudesse, quisesse ir ali. Se eu quisesse fazer isso, se eu quisesse fazer aquilo, eu poderia. Mas essa estrutura que eu acabei criando aqui pra viver de tíbia fez com que eu tivesse um trabalho. Eu trabalhava em uma rotina totalmente. Acordava cedo. Aí eu começava a gravar uns vídeos. E falei... Vai moiar pra live, galera. Vai moiar pra live. Sempre moia. Cara, sempre dá ruim naquilo que te toma mais tempo. Sempre dá ruim naquilo que te toma mais tempo. Vamos ver. Depois eu abria live durante umas 6, 8 horas. Depois eu fechava live, fazia uns cortes, postava e tal. Então eu tinha uma rotina, basicamente eu tinha um trabalho. E aquilo não era exatamente o que eu queria. E eu não tava mais vendo uma perspectiva de crescimento nesse trabalho. Aí que em outubro eu decido fazer... Sei lá, vocês vão ver. Então em outubro eu me desafio. E eu coloco isso em uma série do canal. Fazendo 10 mil reais no mês com tíbia. E o intuito dessa série era me desafiar pra ver se eu conseguiria fazer isso. Pois eu sabia, cara, que nos meses anteriores eu tava fazendo 8. Já fazia 5 meses que eu tava fazendo 8 mil. E que eu não via a perspectiva de crescimento. Então eu me desafiei, mesmo sabendo que isso era um acréscimo de 25% do valor. E pra quem assistiu a série sabe que eu consegui essa série. Eu consegui esse valor. Eu fiz 10.532 nesse mês. Mas o que acontece foi que nesse mês especificamente a live tava com um AD muito alto. Olha aqui, ó. 3.025 quando a gente compara com setembro é quase o dobro. Ok que eu streamei um pouco mais, mas é um acréscimo. E também nós tivemos o Live Pix, cara, de 1.114, que a gente recebeu mil reais do Miquelinho, um view sensacional. Porra, gosto muito dele. E deu pra gente platinar o cabelo. E aqui eu percebi, cara, que a minha profissão, embora eu estivesse ganhando o dobro do... Peraí, peraí. O inscrito dele mandou mil reais pra ir platinar o cabelo? Ô rapaziada, alguém quer me ver platinado aí? Porque eu ganhava na CLT eu não ia crescer mais. E se o Tibia acabasse, se a Cipsoft fechasse o Tibia, toda a minha carreira na internet, tudo aquilo que eu tava construindo ia de ladeira abaixo, né? Então, a partir desse momento, eu tomo uma decisão e eu confesso pra vocês que foi bem difícil, mas vai valer a pena. Então, já desanimado, tá? Pô, eu entendo que é um trabalho muito bom, oito mil reais e tal, mas aqui eu já tava desanimado. Era hater, muita coisa me desanimando, sabe? Hater, coisa do tipo, a mentalidade afetada mesmo. Eu já não conseguia me ver numa perspectiva de crescimento em que eu conseguisse, de fato, levar isso pra minha vida, sustentar a minha família e a minha casa. E eu comecei a me questionar, qual era o meu emprego, o que eu estava fazendo, de fato, e se isso aqui não poderia ser um erro. Isso aqui tá cheirando a ade, viu, pessoal? Afinal, se não tem perspectiva de crescimento, daqui a pouco, simplesmente, eu seria engolido. Tanto por inflação ou por, simplesmente, por estar deixando de agregar experiência à minha carteira de trabalho e evoluindo numa jornada tradicional, né? Ou até mesmo empreendendo em alguma coisa no mercado tradicional. E esse mês aqui, cara, ele foi difícil, mas eu mantive a mesma fórmula, tá? Vocês podem ver aqui, focado na criação de conteúdo no YouTube, live, anúncio, jogar OT, patrocínio, 8 mil. Ó, repara que nesse mês aqui o YouTube dele, não sei se ele vai comentar, mas já ocupa 30% da renda, tá? Só o YouTube. A live já caiu bastante, ó. A mesma coisa que aconteceu de maio, quando eu meio que entendi qual era a fórmula pra eu ganhar dinheiro e fui repetindo em junho, julho, agosto, setembro. Aí eu fiz o teste em novembro que embora tivesse dado certo, eu percebi isso e novembro foi um mês difícil, cara. Aí aconteceu uma parada. Aí eu estava pelo Instagram e tomei um adesão na cara de tráfego. É, e a gente tá tomando um agora seu. O pago desse cara aqui, ó, Baleã. Talvez vocês muitos não vão conhecer, mas ele é aquele cara que foi de Uber, de Salvador, acho, até São Paulo, lembra? Muitos vi... Bom, ele vai fazer um ad do Baleã que vai falar que graças ao curso do Baleã ele conseguiu melhorar o canal dele, então a gente já vai pular essa parte, tá bom? Mas lembrando, se você quiser comprar o curso do Baleã, que provavelmente é um bom curso porque ele é um bom YouTuber, vai no canal lá do Tibo Emprego e clica em algum dos links, tá? Pra ele receber a comissão. Tem que dar crédito pra quem tá fazendo a parada correta. Então, se você tiver interesse no curso do Baleã, vai lá, Tibo Emprego. Aproveita e se inscreve. Vou pular aqui o ad porque aqui a gente já é macaco velho, já conhece e tal. Vamos ver o que aconteceu. Luiz, é coisa que acontece aqui no dia a dia. Eu falei, vou dar uma chance pra esse cara. E eu já tinha comprado alguns outros cursos pra tentar e tal, eu falei, vou dar uma chance. E eu acabei comprando. Pô, mas você não comprou o meu. E a partir desse momento eu entendo o que é ser um criador de conteúdo, o que é a profissão criador de conteúdo e decido me dedicar a isso de acordo com o que eu aprendi lá, né? E era um cara que vive o YouTube, tanto que o primeiro módulo dele era mentalidade, e em dezembro acontece isso aqui, 8 mil reais. Ué, mas 8 mil reais você já fazia? Sim. Mas nós fizemos 8 mil reais com um banner na live. Por quê? Porque a gente quase não streamou. Olha a receita da live em dezembro. A gente não jogou nenhum OT patrocinado. O que é que eu falei, galera? Sempre vai sobrar praquilo que te toma mais tempo. Quando eu vejo que um cara tá fazendo live, cortando a live e postando conteúdo, eu fico imaginando por que esse cara não tá só fazendo conteúdo e abandona a live de vez. Porque é assim que eu faço e é assim que eu vejo as coisas dando certo. Ah, mas você vai falar, pô, Lucas, mas o Gaulês e o Alanzoca, eles fazem lives e postam score. Porra, mas aí é um em um milhão, véi. É um em um milhão. Pegar a gente que tá fazendo o que eu faço aqui e o que o Tibemprego faz, você acha vários. Você acha milhares, cara. Você acha muita gente que faz isso. Agora, você achar um cara que vive de live, porra, é um em um milhão, véi. Nós não tivemos nenhuma receita de live pics. Nós criamos, graças ao que eu vi lá, vídeos patrocinados em que muita gente elogiou a gente. Alguns deles foram em shorts, fazendo uma propaganda em shorts, cobrando das pessoas. A gente conseguiu converter mais lá na Amazon e a gente criou muita coisa. A nossa receita no YouTube cresceu muito e aqui foi uma virada de chave muito grande pra mim, onde eu deixei de ser dependente de live e comecei a ser um criador de conteúdo. Então, eu não tava mais preso naquele horário que eu tava e eu tinha liberdade de criação e perspectiva de crescimento. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Eu vinha numa inércia na minha criação de conteúdo, ó. 130 views, 189, 160, era tudo a mesma coisa, tá? E a partir de dezembro, 500, em janeiro, 700 e agora em fevereiro caiu pra 500 de novo. Mas eu entendi aonde eu tava errando e o que eu estava fazendo e realmente virou a chave pra mim, tá? E aí a gente vai pro mês de janeiro. E o link do curso do Balian tá aqui na descrição é um link de afiliado. Se você comprar, eu vou ganhar dinheiro, mas é o que realmente virou a chavinha pra mim e tá transformando agora a minha criação de conteúdo. Eu entendi o que é ser um criador de conteúdo. Eu já comprei diversos cursos porque eu sempre tive essa vontade de indicar alguma coisa, tentar criar uma renda com isso, mas eu nunca encontrei algo que realmente tivesse feito a diferença na minha criação de conteúdo. Até esse aqui. O ad do cara foi tão bom que a gente tomou ad na boca duas vezes, cara. Galera, o curso do Balian tá lá, se você tiver interessado, vai lá no Tibo Emprego, beleza? Ah, vou pular de novo aqui. Mas foi pouquíssimas horas de live. Nós nem abrimos o Tibia. Ó, esse resultado de janeiro aqui, deixa eu falar pra vocês. O que que eu vejo aqui? Sem ele explicar, tá? Ele não ganhou nada com o Tibia, só que ele ganhou oito mil reais. Só que ele trabalhou muito menos. Mas é óbvio, porque ele começou a fazer vídeo longo. Vídeo longo ou shorts, não importa. Ele começou a fazer vídeos. Ele focou em vídeos. E o vídeo, você não precisa estar do lado dele, trabalhando junto com ele. Seu computador não precisa estar ligado, você não precisa estar lá. Então, essa substituição, ela é extremamente inteligente. Só que tem gente que ainda vai insistir em fazer lives. Beleza, não vou falar nada. Mas cara, imagina a bola de neve do canal desse cara. Ele passava, sei lá, quatro horas fazendo uma live. Pô, vale mais você fazer dois vídeos atemporais, cara. E muito dessas views aqui do YouTube vieram de forma passiva, tá? De forma passiva de vídeos antigos, vídeos programados. Nós vendemos quatro shorts patrocinados, quatro. Então, eu falo pra você que em janeiro, a gente trabalhou aí uns 10, 12 dias. E a gente manteve a nossa receita, cara. Isso foi incrível. E também em janeiro, eu consegui entender mais sobre você se estabelecer na internet e ser um criador de conteúdo. Em janeiro, eu consegui criar mais uma fonte de renda que eu vou colher ali pra frente, que foi monetizar um TikTok. O primeiro TikTok que fala de tíbia monetizado aqui dentro dos tibianos, tá? Claro que a gente acaba falando de outras coisas e tal, porque o TikTok é muito assim, mas é que a gente fala, filho, é de tíbia. Tem muito vídeo de tíbia aqui. E a gente conseguiu criar mais uma fonte de renda que a gente vai reciclar conteúdo e ganhar mais ali pra frente. Cara, isso foi sem... Um detalhe importante. Cara, tíbia não é o maior jogo e mais popular do Brasil. Olha que loucura. Tíbia é um jogo extremamente nichado. Se um cara de 15 anos assistir esse vídeo aqui, ele não vai entender. Ele não sabe nem o que é tíbia. Então, se deu certo pra ele nesse nicho extremamente... Sei lá. Cara, é muito nichado. É muito nichado. Imagina o tanto o tanto de... de nichos, o tanto de pessoas que podem seguir essa mesma receita. É absurdo. E aqui, tíbia emprego não tá inventando a roda. O que ele fez é o que muitos fazem. Só que ele teve a coragem de falar. E ele teve a coragem de falar passo a passo. E galera, vai por mim. Os números aqui... Cara, ele pode tá mentindo em um ponto ou outro. Pode tá dramatizando em um ponto ou outro. Porque isso faz parte do entretenimento. Só que os resultados são reais. Ok? Sensacional. Em um mês em que eu trabalhei praticamente pouco. E assim eu entro em fevereiro entendendo o que é ser... Essa parada de você manter a sua renda, só que trabalhando menos, é uma coisa que pega muitas pessoas. Muitas pessoas preferem trabalhar menos... Preferem ganhar menos e trabalhar menos do que triplicar o trabalho pra ganhar, sei lá, cinco vezes mais. Cara, eu conheço muito... Acho que vocês que estão aqui nesse canal, por exemplo, vocês já têm uma visão muito parecida com a minha. Então, acho que vocês são meio que assim também. Acho que vocês não se matariam de trabalhar pra aumentar ali uma ou duas vezes a renda de vocês. Pelo menos é a minha filosofia de vida, né? Chega uma hora que fica insustentável essa parada de vídeo, 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 trabalho, trabalho, trabalho. E ele sentiu isso na pele, né? Ter um criador de conteúdo. E a gente vem pro último mês encerrando esse ciclo em que a gente quase consegue fazer 10 mil reais de novo. Em um mês em que a gente muda muita coisa. Um mês em que a gente não tá de férias, com uma mentalidade diferente. Ah, mas você fez live. Ah, mas você jogou até patrocinado. Sim, eu joguei. Eu não falei que eu não jogaria mais. Mas essas lives aqui são duas horas, três horas por dia. Não é todos os dias. Esse valor aqui tá um pouco alto porque o investidor Sardinha apareceu na nossa live, acabou fazendo um donate de bits ali, tá bom? Peraí, peraí. Olha que negócio louco. O investidor Sardinha fez um donate na live dele. E isso aqui vai ter aquela galera que vai falar pô, mas aí deu muita sorte, né? O investidor Sardinha foi na live do cara. Agora o Lucas do canal YouTube Sem Mimimi tá reagindo ao vídeo dele e tal. E depois disso ele vai crescer e não sei o que. Cara, são essas coisas. É igual quando eu falei lá do Jovem Tranquilão. Jovem Tranquilão ele posta no vídeo há 12 anos no YouTube. Aí chegou uma hora que deu certo. Aí a galera, não, mas quem fez foi o react do Mano Deivin. O react do Mano Deivin fez o Jovem Tranquilão crescer. Porra, mano. Ajudou? Sim, ajudou. Mas, cara, isso só acontece com quem tá tentando, velho. Com você que não posta um vídeo por semana não vai acontecer, não. Só acontece com quem tenta. É aquela parada de tipo não é sorte, velho. Não é sorte. Até tem um percentual de sorte ali, mas é a parada que só acontece com quem faz. Se você não faz não vai acontecer nunca. Então isso faz parte. Sorte faz parte. Mas a gente conseguiu com uma live não mais focando em live não mais tendo aquele compromisso a gente conseguiu fazer os nossos 10 mil. A gente conseguiu ter 5 patrocínios porque a gente entendeu o que é ser um criador de conteúdo e não é vender aqueles 30 segundos durante a live nem coisa do tipo. É vender o produto é muito mais do que isso. Nesse vídeo eu fiz uma propaganda pra você do Rubinote e eu não interrompi o desenvolvimento do vídeo em nenhum momento. Nesse vídeo eu fiz uma propaganda pra você de algo que eu posso ganhar dinheiro que é o curso Uma parada legal que você não precisa ter 5 patrocínios, tá bom? O que você pode fazer? você pode dobrar o valor de 2 desses aqui e ter só 2 patrocínios. Faz muito mais sentido você ter 1 ou 2 patrocínios que pagam mais do que ter 5. Fica muito mais fácil de trabalhar. Isso que realmente mudou a chave aqui da minha produção de conteúdo do Balean eu também não interrompi o vídeo pra fazer uma propaganda. Eu comecei a entender como funciona você ser um criador de conteúdo e em fevereiro eu consegui então aumentar em 20% aquela renda aquela batidinha que nós vínhamos vindo aqui dos 8 mil reais todo esse tempo 8 mil, 8 mil, 8 mil e trazendo aqui em fevereiro um aumento de verdade onde eu não fiquei preso no computador fazendo 8 horas de live pegando, fazendo corte e tendo aquela rotina que era quase que uma CLT pra mim. E aqui eu finalizo o meu primeiro ano vivendo de tibia criando conteúdo de tibia com uma mentalidade totalmente diferente do que foi fevereiro de 2023 e eu mostro pra vocês que usando o tibia e esse valor, cara ele é bem importante pra mim porque o tanto de hate mano, só eu sei, tá? O tanto de hate que eu recebi porque eu cancelei aquela série de 0 a 100k e as pessoas falavam pra mim que era impossível não sei o que e eu só não queria mostrar esses valores porque eu já tinha feito 100 mil reais com tibia olha aqui o valor 100 mil reais e 10 reais, tá bom? então, pra você hater que ficou falando que era impossível fazer 100 mil reais com tibia Deus colocou exatamente 100 mil reais feitos com tibia aqui um ano depois então eu só não vou não, eu até vou sinceramente, hater vai tomar no meio do seu como diria Cateroide? Pô, uma parada é que assim ele fez 100k, tá? de boa é possível em qualquer nicho, tá bom? não é só em tibia não só que ele ainda fez uma grana boa com tibia, né? tipo assim ele joga a parada ganha 6 mil reais já é é algo relevante até mas então pessoal vamos lá a gente tem aqui também aberto o Social Blade dele e olha que engraçado depois de dezembro olha o avanço nas visualizações dele então tipo ele ficou sim ele ficou bastante tempo num platô porque ele provavelmente ele tava repetindo a mesma forma de trabalho provavelmente gastando muito tempo em live, né? pelo que ele explicou só que depois de dezembro ó ele deu um pico muito bom, né? depois caiu porque tem altos e baixos e agora segue crescendo vai ficar sempre assim? claro que não existem altos e baixos uma hora sobe uma hora cai só que o gráfico ele não mente existiu aqui uma evolução qual foi essa evolução? aí eu vou deixar pra vocês pode ter sido o conteúdo que melhorou mas ao meu ver foi muito óbvio ele começou a produzir mais vídeos tá? abandonou o tempo das lives começou a produzir mais vídeos independente de ter abandonado ou não a questão é todos aqueles vídeos anteriores que ele tava fazendo hoje em dia são renda extra eles funcionam de forma passiva renda passiva você pode ver que o canal já tem 4 milhões de views quase 5 milhões de views ele mantém uma média de quase 30 mil views por dia quase 30 mil views por dia e se ele ficar ali 5, 6 dias sem postar nada ele vai continuar com essa média isso aqui virou renda passiva se ele continuasse fazendo lives cara fechou a live e acabou a visualização fechou a live e acabou a visualização vídeo não vídeo produziu tá lá e é claro vai ter a galera das lives vai ter a galera dos shorts enfim vai ter todo tipo de gente que produz todo tipo de conteúdo mas uma coisa é fato o tipo emprego entender o que que é o que você tem que entender também você não ganha dinheiro com futebol na internet você não ganha dinheiro sendo afiliado na internet você não ganha dinheiro investindo na bolsa não você ganha dinheiro com futebol com canais de futebol você ganha dinheiro com investimento com canais de investimento você ganha dinheiro com videogames com canais de videogames Todo mundo que tá na internet tentando colocar na tua cabeça que ficou rico fazendo alguma coisa, esquece. A pessoa pode ter ganho muito dinheiro com alguma coisa, mas ficou rico mostrando exatamente isso no YouTube. Estamos numa época onde as pessoas saem da faculdade de medicina pra virar médico youtuber. Então, preste muita atenção porque você tá numa parte, numa fase da humanidade extremamente poderosa, ok? Bom, eu acho que por esse vídeo é só, tá? Esse aqui foi um vídeo extremamente diferente, nem sei se vai dar certo, nem sei se vai ter visualização, porque é um react de um canal dark, tá? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas eu precisava mostrar esse vídeo pra vocês. Beleza? Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima. E lembre-se, se quiser aprender mais, tem o curso do Baleã lá no canal Tiba Emprego, que ele indicou pra vocês. Mas também tem meu curso grátis aqui embaixo na descrição. E também meu curso pago. Caso você precise de uma ajuda um pouco maior, eu faço até análise do seu canal. Beleza? E vejo vocês na próxima. Tchau.